Olá pessoal, estamos aqui começando mais um encontro com o cardápio WTN E aqui estou Bruno Marasco ensinando para vocês a simplicidade das receitas E hoje vemos aqui no restaurante Fratelli da Barra Encontrar com o meu grande amigo, o grande chef, Máximo Torresan Olá, tudo bem? Como está? Beníssimo Máximo, o que vamos fazer hoje? Bom, hoje vamos fazer um camarão ao curry com um acompanhamento um pouco diferente Tudo o que vocês já viram, é um arroz negro Então vamos dizer que esse aqui, Máximo, é o protagonista do nosso prato Sim, ele vai ser o protagonista do nosso prato de hoje É um arroz bem interessante Esse arroz faz poucos anos que está sendo cultivado no Brasil Ele nasce há uns 4 mil anos atrás na China Ele era cultivado e era um arroz destinado só para a comida do imperador Ou seja, as outras pessoas só podiam cultivá-lo, não podiam comer Não podiam comer Só olhar e nada de comer E agora faz um pouco mais de 10 anos que em Campinas eles estão começando a produzir esse arroz Então é um produto totalmente nacional Sim, sim, isso é 100% nacional, bem legal Ótimo, maravilha Ele é muito bom porque ele é um pouquinho mais nutriente que o outro arroz É do que o arroz comum branco Embora ele tenha um pouquinho menos de gordura E ele tem um pouco mais de proteína E tem muita mais fibra Que também é uma coisa bem interessante Ótimo, ótimo E ele é legal porque ele tem um sabor também diferente Ele tem um sabor mais de castanhas, de nozes É muito interessante Deixa eu ver um cheiro, eu não quero E não precisa temperar muito ele Não precisa temperar muito ele Realmente ele cheira um pouco a castanha Sim, sim, sim E ele tem um efeito depois que ele ficar cozido Ele tem um efeito muito lindo no prato Você tem um contraste de preto com o branco do prato Que é, fica maravilhoso Então esse arroz eu acho que só tem para se ganhar com isso Nada a perder Ótimo, vamos apresentar o resto dos ingredientes Sim, claro A gente vai usar, claro O camarão VG Camarão VG, tá lindo, hein? Camarão bonitão Tá Depois do camarão vamos ter um vinho branco seco comum de mesa Vinho seco Vinho branco seco Nada de vinhos doces Depois temos uma cebola picada Bem fininha Bem fininha Depois temos aqui um sal grosso Se a gente não tem sal grosso em casa Se usa sal fino não tem problema nenhum Isso é só um pequeno detalhe Depois temos creme de leite fresco Tá? Creme de leite fresco Um pouquinho de creme de leite Depois temos salsinha picada Temos um pouquinho de caldo Certo? Um pouquinho de caldo Esse é um caldo de camarão Mas não precisa ter tanto assim Como um caldo de legumes ou de frango Tá mais que suficiente Depois aqui temos o ingrediente principal do camarão Que é o nosso curry Um pouquinho de manteiga Que vai precisar só pra dar um pequeno tempero no nosso arroz Um pouco de parmesão ralado E sal fino pra botar no camarão Bom, Márcio, qual é que vai ser o primeiro passo então pra a composição desse prato, dessa receita? Sim, vamos cozinhar o arroz Que assim quanto o arroz cozinha a gente pode fazer no camarão O arroz é muito simples Porque se cozinha que nem fosse uma massa Eu coloco só um pouquinho de sal Aí o sal grosso Tá Depois Em seguida o arroz Em seguida o arroz Gente, a água precisa estar fervendo Não precisa A água tem que estar fervendo Tem que já estar fervendo Não pode estar sem ferver Agora vai parar de ferver, claro, porque entrou o arroz Uma mexidinha rápida E aqui já está pronto E isso vai cozinhar em 15, 18 minutos Depende muito do gosto também de quem irá comer depois Eu gosto, obviamente, que nem você Al dente Bem al dente Então acho que 15 minutos para nós vai ser mais que o suficiente Mas é só indo testar um pouquinho que não tem problema nenhum E o nosso arroz já está certinho Máximo, e aí? Qual é que vai ser o primeiro passo então agora? Agora vai ser acender o nosso fogo Deixar aquecer um pouco a frigideira Que é sempre uma boa dica Frigideira quente antes de começar a cozinhar E aí vamos começar Um pouco de azeite De boa qualidade De boa qualidade Enquanto isso eu vou mexendo no arroz Mexe, mexe, porque senão eu grudo e vai tomando conta que não passa Não quero comer arroz empapado não Não, não, tá bom, tá bom Cebola picada Qualquer tipo de cebola está boa? Qualquer tipo de cebola é importante que seja bem picadinha Branca ou... Uma cebola branca Se tiver a cebola vermelha, roxa Também pode ser Sim, sim, sim Não tem problema Vamos colocar o nosso camarão Isso por exemplo, vamos explicar Não tem sal Sal só depois Só depois Aqui os nossos camarões E agora vamos deixar aqui ser bem a frigideira Vou já dar uma viradinha neles Agora que vai entrar o sal Agora que vai... Não, eu primeiro vou colocar Vou aproveitar que já está bem quente E vamos colocar o nosso vinho branco Esse aqui, por exemplo, vamos explicar que nós temos essa reação Por quê? Porque a frigideira está bem quente Está bem quente Se a frigideira não estiver quente, não vai conseguir E fazer evaporar tão rapidamente o álcool do vinho E não vai queimar Depois do nosso vinho Vai entrar o creme de leite Está cheirando bem Um pouquinho de caldo Por que o caldo? O caldo pode dar uma aliviada no creme Senão ficaria muito gordo É muita gordura Então ele precisa de um pouco de caldo para dar uma aliviada Senão também o muro ficaria muito grosso Exatamente E já eu vou colocando o nosso carne O pó de carne Eu gosto de bem forte Agora, Máximo, esse pó de carne aqui É carne picante ou é carne doce? Não, é o doce É o doce É o doce Embora que você saiba Todos os querem sempre ter um fundinho picante Sempre ter um fundinho picante Mas esse é o doce Não é muito picante, não Agora eu vou salgar, Bruno Ótimo Máximo, eu acho que está pronto o arroz Sim, sim, eu acho também Está prontinho, sim Então, vamos lá escorrer Vamos fazer o seguinte Você vai lá atrás, me escorre o arroz Vê se faz direito Tá, vou tentar Corre o arroz Volta para cá Enquanto isso eu vou preparar Vou limpar um pouco a minha mesa em placa aqui E vamos já se preparar para empratar o prato E para comer Opa Está certo? Vai lá, rápido que eu vou te esperando O nosso prato está praticamente pronto É uma coisa muito rápida Gente, o camarão e de forma geral Todos os frutos do mar Cozinham muito rápido O camarão não cozinha meia hora Cozinha três, quatro minutos Por quê? Porque eu quero conseguir uma consistência crocante do camarão Quando um camarão é cozido no ponto certo Ele fica crocante E isso é bem legal, né? Porque também Deixar um camarão desse tamanho Tão bonito Cozinhar durante vinte, trinta minutos Vamos perder tudo dele Então o nosso pratinho está pronto Certo? E agora vamos se preparar para empratar ele E está certo Aqui, Máximo, escorri a água Muito bem Fiz direito, parabéns E agora? Então vamos lá Agora a gente coloca um pouco de manteiga Manteiga Enquanto isso vai misturando, né? Vai mexendo bem Como se fosse um risoto Vai mantecando Ah, é, mantecando Um parmesão Tá Que isso já é mais que suficiente para temperar o nosso arroz Certo? Não sei Ah, e ele pega esse brilho com a manteiga, né? Ele pega o brilho com a manteiga Pega um saborzinho, o teu parmesão Ótimo Peraí, não faz nada, por exemplo Esse aqui é o ponto que a gente quer Sim Vou mostrar um pouquinho Perfeito, então Então vamos lá Arroz 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 no centro Arroz no centro Eu vou fazer um buraquinho no meio Para poder acomodar os camarões Impresente como é que ele fica translúcido assim, né? É Olha, eu adoro esse arroz Eu acho ele uma coisa maravilhosa Nunca, nunca provei Vamos colocando os nossos camarões Não cai o camarão, fica ali O camarão tá bêbado O camarão tá bêbado De tanto, né? Vinho branco O nosso molinho Parece uma coroa Um pouco de salsinha aqui Um pouco do lado Uma ervinha para enfeitar Que fica sempre bonita Ervas frescas São cheirosas Ervas frescas tem que ser sempre Sempre Prontinho Vamos comer? Que coisa linda Olha só Esse aqui É um prato Eu acho Que pela composição Deve ser um prato bem leve Sim Porque camarão Claro, claro Claro, claro Com essas propriedades Sim E garanto para vocês Que o cheiro é sensacional E não vejo a hora De dar uma garfada Aham Você quer um pouquinho? Ué, mas Gostaria de experimentar outro? Me dá Me dá Cadê o vinho, Bruno? Hum Um vinho branco, né? Um vinho branco Traga logo um vinho branco Uma sugestão Qual é o vinho branco Que poderia acompanhar Esse prato, Márcio? Não sei Eu acredito que um chardonnay Pode cair muito bem Concordo com você É? Te vejo na próxima Até logo Tchau Tchau Oh, minha bela Madonina Que te brilhe de lontar Tu te adoro Ticinina Tite dominé Mila Sota ti se vive la vita Se esta mai coi mani Canta em tu lontan De Napoli Semer Ma poi vengi E chiami lá Ades que la canzon De Roma magica Veni nel cupolone Ruganti Se spate non del te Ver roba tragica Esagere me pare Un cicini Ticinina